Olá, segundo ano, tudo bem? E aí, animados para mais uma aula? Hoje nós vamos fazer a nossa revisão, né? Aquela parte volta e revira do nosso livrinho de história. É isso aí, revisão para a nossa provinha que já vai ser, vai acontecer semana que vem, na próxima semana, ok? Então, o tema da nossa unidade falou, né? Da unidade 8, falou sobre culturas populares, né? Que são aquelas festas, manifestações populares que ocorrem em cada região e de uma forma diferente ou parecida em cada uma delas, né? Então, as manifestações culturais, ah, só lembrando, nós vamos fazer as páginas 26 a 29 do nosso livrinho 4, tá? Podem acompanhar aí a leitura. As manifestações culturais de uma comunidade tem relação com as tradições, a história e o modo de vida de seus habitantes. E nós falamos sobre isso, né? Cada manifestação cultural faz parte, traz muito da região, né? Da comunidade de cada um local. São manifestações culturais, as festas e as comemorações, as danças e as músicas, tá? São manifestações culturais. As festas populares podem envolver dança, música, vestimentas específicas, religiões e encenações teatrais. Nós vimos aqui durante a nossa, né? O percorrer da nossa unidade, várias festas que, né? Envolvem manifestações religiosas, né? Também tem a ver com a religião e outras não, né? Que só tem mesmo a ver com um tipo de dança, um tipo de cultura de cada local. As apresentações de danças e ritmos podem envolver encenações teatrais e vestimentas específicas. Vimos também sobre as cantigas populares que vêm da tradição oral, ou seja, ela é passada de geração em geração, né? Os nossos avós, nossos pais já cantavam e dançavam muitas cantigas, né? E vocês também agora, também conhecem muitas, eu tenho certeza. Então aqui, vamos lá para as atividades de revisão. Número 1, marque as afirmações corretas, somente as corretas, tá? A primeira, a primeira frase aí, ó. A folia de reis homenageia os reis do Congo. Hum, será que isso é certo ou errado? Se for certo, vocês vão marcar. De acordo com o que nós estudamos, vocês podem voltar aos textos, ler sobre, né? A folia de reis, se ela homenageia, né? Os reis do Congo ou não. O maracatu ensina a coroação dos reis do Congo? Sim ou não? O jongo é um tipo de cantiga de ninar? Será? Nós vimos que as cantigas de ninar são músicas o quê? Calmas, né? Que elas servem para acalmar a criança, né? Para fazê-la dormir. O Bumba Meu Boi é uma figura importante para manifestações culturais brasileiras. Nós falamos sobre isso, né? Mostramos várias festas, né? Em que o Bumba Meu Boi, né? Aparecia lá e era uma figura importante. As cantigas de roda são populares somente entre crianças? Só crianças que dançam e cantam ou lembram de cantigas de roda? As cantigas fazem parte da memória individual e coletiva. Certo ou errado? Aqui na número 2, ó, escreva o que você entendeu por culturas populares brasileiras, suas características e representações. Ou seja, vocês vão escrever aquilo que vocês entenderam. O que é a cultura popular, né? Que fala sobre o quê? Sobre festas populares que ocorrem nas comunidades de diferentes formas e envolvem vestimentas, músicas e danças, né? E suas representações vocês também vão falar, né? Ou descrever alguma das que nós estudamos, tá bom? E aí coloquem com as palavras de vocês o que vocês entenderam. Número 3, escolha uma cantiga que você conheça e da qual goste muito. Utilize o espaço reservado em seu livro impresso para fazer um desenho sobre a história que ela conta. Use as linhas para transcrever a letra da cantiga. Vocês vão fazer, vão escolher a cantiga, de que vocês mais gostam, vão fazer um desenho sobre a história que essa cantiga conta e é abaixo nas linhas, lá vocês vão escrever a letra, né? Transcrever a letra dessa cantiga, ok? Número 4, leia os trechos abaixo sobre diferentes manifestações culturais e assinale os elementos que compõem cada uma delas. Olha lá, nós vamos falar sobre o frevo primeiro, ó. O frevo é uma forma de expressão musical e coreográfica. Vamos ver o que é que significa, ó. Relativa à coreografia, conjunto de movimentos que compõem uma dança. E poética, densamente enraizada em Recife e Olinda, no estado de Pernambuco. Gênero musical urbano, o frevo surge no final do século XIX, no carnaval. Simultaneamente, a música foi se inventando o passo a passo, né? O passo a dança frenética, característica do frevo. Olha lá, eu até já fiz essa aqui porque eu estava fazendo com os alunos na aula presencial. Então, olha lá, o que o frevo envolve, ó. A dança, a música, religiões. Ele não fala em religiões, essa dança não fala em religiões. Ensinações teatrais, também não. E vestimentas, sim, tá? Olha lá como que é a imagem do frevo. Bem legal, né? Olha lá, ó. Muito legal. Ó, essa daí é uma passista de frevo fazendo o passo chamado Vôo da Andorinha. Lá em Recife, em Pernambuco. Olha que legal. Quem é que consegue fazer isso, hein? É uma dança bem legal. O Congado de Minas Gerais, ó, é uma manifestação de fé e cultura. Foi renovada ontem no bairro da Nova Sintra, na região oeste de Belo Horizonte. Oito guardas de Congado, da capital e do interior de Minas, celebraram o reinado de Nossa Senhora do Rosário. Tradição que tem origem africana e é mantida há 31 anos na região. Realizado sempre no quarto domingo de outubro, o evento reuniu cerca de 300 pessoas com vestimentas e adornos coloridos que dançaram e entoaram cantos em reverência à santa. Olha lá. Então, ó, esse tipo de dança fala sobre religião? Tem alguma, né, expressão religiosa? Sim, né? Vestimentas, sim. Envolve música? Sim, né? Esse aí é o Grupo Mineiro de Congado, em Moçambique, Nossa Senhora do Rosário de Azurita, ó, em Aparecida, São Paulo. Olha lá. Envolve dança, música, né, vestimentas e religião. Então, aqui, ó, nós marcamos lá, ó, dança, música, religiões e vestimentas. Só não envolve encenações teatrais, ok? E agora aqui, ó, número 5. Escreva o nome de cada uma das manifestações culturais apresentadas. Olha lá. Essa foto aí lembra o quê? O Jongo, não é? E a outra folia de reis, ok? Vocês olharem aí no livrinho de vocês, vocês vão se lembrar dessas duas imagens, ok? Então, estamos aqui terminando a nossa revisão para a nossa provinha de história. Aguardo vocês na nossa aula online de quarta-feira, ok? E aí, fiquem com Deus e a gente vai corrigir todas essas atividades, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.